Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. Em 2023, a Crest Escola Sementinha realizou um momento de diversão com os alunos em alusão ao Dia do Estudante, que é comemorado dia 11 de agosto. As atividades organizadas pela equipe multidisciplinar da Crest tiveram com o objetivo testar conhecimentos e habilidades dos alunos de forma lúdica e divertida. Já no plenário da Assembleia, o deputado Davi Brandão alertou para o grande volume de queimadas registrado no Parque Estadual do Mirador e relatou preocupação dos moradores da região. O parlamentar destacou também a importância da unidade de conservação e pediu apoio da Comissão de Meio Ambiente da Casa para buscar uma solução no enfrentamento das queimadas. Outras notícias em nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Tchau!